Música Bem-vindos a Space. Este mês falamos de alimentação. Nos dias de hoje, quando se é astronauta e se viaja no espaço, o tipo de coisa que se dá a comer é idêntico a isto. Alimentação pré-preparada na Terra e enviada para o espaço num foguete. Não é mau, mas e se a sua viagem for de longa duração? Nesse caso, é necessário produzir comida e ar para respirar em órbita. Isso é possível. Viemos a Bremen e a Barcelona descobrir. Não é fácil criar alimentos no espaço, mas é possível. Os cosmonautas russos foram os primeiros a comer alimentos obtidos em culturas espaciais experimentais em 2003 e em agosto, os astronautas americanos comeram a primeira alface no espaço. Mas ser agricultor no espaço não é fácil. Uma equipa apoiada pela Agência Espacial Europeia fez as contas. Música Os números básicos que são utilizados são 5 kg por dia por astronauta em termos de consumo metabólico, 1 kg de oxigênio, 1 kg de alimentos desidratados e 3 kg de água, usada como água potável e para hidratar os alimentos. Há vários projetos em desenvolvimento para tentar atender a estas necessidades particulares, incluindo uma experiência com ratos de laboratório e algas em Barcelona, do consórcio Melissa. O objetivo é desenvolver sistemas de suporte de vida para viagens espaciais. Aqui os ratos respiram oxigênio a partir de algas e as algas respiram o CO2 que vem dos ratos. Os ratos pela respiração produzem CO2, as microalgas captam em CO2 e com a luz no fotobioreator são capazes de fazer a fotossíntese, produzir oxigênio. Em seguida, o oxigênio volta para o compartimento onde estão os animais e isso é feito continuamente. Um dos grandes desafios que esta equipa já superou foi o desenvolvimento de um sistema para aumentar quase instantaneamente a produção de oxigênio a partir de microalgas. A iluminação que vem do fotobioreator é mais ou menos intensa de acordo com a quantidade de oxigênio que é necessária para os ratos. Na Alemanha, engenheiros espaciais estão a construir um satélite para fazer crescer tomate no espaço. O EU-Cropies vai ser lançado no próximo verão e vai girar em torno da Terra com as sementes a germinarem nos seus interiores. Temos uma estufa na parte exterior do satélite onde está a crescer tomate. Quando rodamos o satélite introduzimos diferentes níveis de gravidade na parte externa do satélite. É assim que tentamos simular a gravidade na Lua e também em Marte. Ao lado, trabalham os botânicos espaciais que têm preferência por plantas com um alto teor de água e um elevado rácio de nutrientes. Escolheram o tomate por uma razão simples. O fruto é vermelho, portanto é fácil identificá-lo com uma câmera. Este é o Laboratório Eden, aqui em Bremen, do Centro Aeroespacial Alemão. Estamos a investigar técnicas em torno das plantas. O controle de umidade e de temperatura, soluções fertilizantes e assim por diante. Como fazer crescer plantas também em planetas diferentes para a humanidade. Isto chama-se microtina. É um tomate que tem um crescimento, uma floração e frutificação muito rápida. Trata-se de uma experiência controlada. Estamos a estudar uma solução para fertilizar estes tomates microtina. Para já, o fertilizante para este tomate espacial é um subproduto natural que vem dos astronautas. Estamos a usar urina. A urina é realmente como o ouro amarelo quando se produzem alimentos para consumo humano em sistemas fechados na Lua e em Marte. No espaço, as plantas não crescem no solo, é muito difícil fazê-lo, mas a rotação da nave espacial ajuda as sementes a germinarem, a criarem raízes e folhas. Descobrimos que uma planta precisa de apenas 0,1 de força G para detectar o fundo ou para se direcionar, o que funciona também na Lua e em Marte. Aqui temos compartimentos diferentes. Este é o tomate microtina, este é o pimento e aqui temos alguns pepinos. Não pode comê-lo agora porque está em fase de experimentação, mas posso dizer-lhe que sabe bem. Em Barcelona, a próxima meta é desenvolver métodos de reciclagem de resíduos sólidos e líquidos de plantas e animais. A equipa está convencida de que os sistemas de circuito fechado são essenciais para os longos voos espaciais. Penso que é fazível e necessário. Cultivar plantas no espaço é necessário. Quanto mais longa for a missão, mais importante é. A partir do momento em que não podemos levar rações alimentares suficientes para os astronautas, devemos encontrar maneira de produzir essa alimentação. Os alimentos cultivados no espaço poderão um dia corresponder a um quarto, até mesmo a metade das necessidades diárias dos astronautas. Já a taxa de reciclagem de oxigênio e de água vai ser muito mais elevada, talvez a tempo da primeira missão espacial ao espaço profundo. Para lá dos ratos, das algas e dos tomates, atualizamos a missão ExoMars, que temos vindo a seguir ao longo do ano. Falamos com um dos cientistas mais importantes, a nível europeu, sobre onde estão à procura de vestígios de vida em Marte. Olá, eu sou Jean-Pierre Bidring, responsável por um dos instrumentos que irá analisar as amostras que serão recolhidas pela missão ExoMars rover. Com ExoMars, o que tentamos saber é se no início da história de Marte havia condições que permitiam a existência de vida, como na Terra, a partir da água e de moléculas que tenham sido trazidas de outros lugares. Em Marte há duas calotas polares. Marte roda em pouco mais de 24 horas sobre o seu eixo. Há grandes planícies a norte e grandes planaltos a sul, que estão cheios de crateras de impacto a vários milhares de metros de altura. Entre os dois há uma zona de transição e é aí que temos acesso a terrenos que são ainda mais antigos do que os grandes planaltos, datam de há 4 mil milhões de anos. Acreditamos que se houve vida em Marte, é aí que temos de procurá-la. A esperança não é de encontrarmos um ser vivo concretamente, mas mesmo se encontrarmos os precursores destes seres vivos sob a forma de macromoléculas, isso já será um grande passo, porque significaria que a vida é suficientemente robusta para se ter adaptado ao ambiente marciano. O que é maravilhoso em relação a Marte é que Marte preserva a memória dos tempos ou eventualmente o surgimento da vida, e é isso que vamos estudar com o ExoMars. É tudo por hoje. Eu vou deliciar-me com alguma desta comida feita para o espaço. Pode ver outros programas e ficar a par das novidades no nosso sítio na internet. See you next time.